A gente vai fazer a passagem agora completa, tá? Em que situação, Diego, a gente pode usar essa passagem de guarda aí quando a gente tá treinando? Cara, diversas posições, principalmente quando a gente tá trabalhando esse tipo de guarda aqui, ó. Faz a pegada aí, Guilherme, ó. Geralmente, quando a gente tá fazendo esse tipo de guarda aqui, a melhor maneira de vocês conseguirem chegar na lateral do adversário de vocês não é jogando a perna dele e indo pro lado que nem um doido. Não é assim, tá? Vocês têm que ir, ó, conquistando o espaço. Quanto mais vocês amassam, quanto mais vocês tiram o adversário de vocês do jogo dele, melhor pra vocês. Toda vez que vocês estão rolando e vocês querem passar na tora, assim, ó, jogar pro lado, o cara vai conseguir repor o quadril, ele vai conseguir sempre voltar. Se o cara for um cara bom de guarda ou uma menina boa de guarda, ela vai conseguir voltar, tá? O quadril solto faz com que ela se ajeite ali e consiga achar a posição de novo. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó? Está trabalhando aqui, pode ser na Della Riva aqui, ó. Faz a pegada lá, está na Della Riva aqui, ó, certo? Uma das situações mais importantes é aqui, ó. Sempre matar esse gancho aqui e esse joelho apontando pra lá, ó. Tá vendo como eu já dei uma apontada, ele já sentiu aqui? Ó, aqui ele está confortável. Se eu deixar ele aqui, ele vai começar a enfiar essa perna, vai me quebrar de lado aqui e vai conseguir arraspar, já. Pá! Então toda vez que vocês caírem aqui, ó, automaticamente vocês têm que deixar o adversário de vocês desconfortável. Tá? Então, ó, já aponta esse joelho lá pra fora. O gancho dele já está meio morto aqui, então fica muito mais fácil de eu fazer isso aqui, ó. Certo? Então assim que eu conseguir matar essa primeira posição aqui, essa perna aqui está suave, porque ela já está sobre o meu domínio aqui. Então é aí que a gente vai entrar na posição, ó. A gente vai andar pro lado e vai colocar aqui, ó. Lembra daquela hora que eu falei pra vocês, pode deixar aqui porque a gente vai trabalhar isso aqui depois? Pois é, agora eu quero isso aqui, ó. Esse joelho dele fora. Tá? É importante que esse joelho dele chegue fora porque esse joelho dele aqui, ó, vai me dar uma dor de cabeça um pouquinho maior. Mas dá pra passar, gente, a gente vai ver situação nessa aqui também, tá? Mas por agora... Ah, Diego, mas isso acontecer do joelho dele ficar aqui, ó. Mesma coisa, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Sempre colocar o joelho dele pra fora. É menos uma proteção que ele tem aqui. Certo? Então, ó, chegou nessa posição aqui, ó, o Guilherme vai começar a brigar. Começa a brigar, Guilherme. Faz pegada, começa a brigar. Já vou aqui, ó, não deixa ele entrar. Olha o meu joelhão lá no peito. Agora aqui, ó, essa mão vai lá embaixo. Amassa ele todinho. O meu joelho aqui, ó, eu não vou andar pra frente. Tá? Se eu andar pra frente aqui, eu vou ficar sem espaço e aí o quadril dele lá, ó, soltão. Gira, Guilherme. Vai girando, vai girando. Não pode deixar o quadril do cara solto. Tá? Então, toda vez que eu conseguir avançar, dela riva de novo. Pau. Girei o joelho pra fora. Matei aqui, ó. Repara que o meu cotovelo tá sempre na maciota, fechadinho aqui, ó. Não tô aberto. Não dou espaço pra ele. Sempre fechadinho aqui, ó. Olha a minha base. Base sempre boa. Vou andar pro lado. Joguei o joelho dele lá dentro do meu. Repara. Joelho lá dentro. A minha mão aqui dominando a frente, não deixando ele fazer o escudo. Até aqui, ok? Aqui tá simples, né? Foi o que a gente já trabalhou. Agora a gente vai só terminar a posição. O Guilherme vai começar a se mexer. Já posso largar aquela perna lá, ó. A mão pode ir aqui na costa. A outra mão, ó, embaixo do braço. Amassando ele mesmo. Agora, olha o joelho aqui, ó. O joelho vai esticar pra lá. E o meu peso vai todo no quadril. Sem chance nenhuma do quadril dele voltar. De novo, eu tô aqui. A mão que tava lá, ó. Já larguei. Vou abraçar aqui, ó. Na costa. Trazer ele pra mim, ó. A outra mão amassando também, trazendo ele pra mim. O joelho vai escorregar pra fora, ó. E jogar todo o meu peso em cima desse cotovelo aqui, ó. O quadro dele tá preso. Tenta me enxergue. Faz teu melhor. Faz teu melhor. Aí eu vou me arrumando. Me arrumando. Até eu conseguir a passagem de 100%. Beleza? Então, jiu-jitsu, vocês têm que ir ganhando a posição, tá? Vocês não vão ganhar a posição só jogando a perna do cara. Vai falar, não, mata ela primeiro. Mata o quadril em segundo. E aí vocês vão chegar onde vocês querem. Beleza? Então, de novo, mais uma vez pra concretizar aí, ó. O cara meteu dela arriba. Ó, apontou o joelho pra lá. Matou essa aqui. Cotovelo fechado. Vou andar pra fora. Joguei. Automaticamente, ó. Essa mão já tá lá dentro. Vou abraçar aqui, ó. Puxar ele pra mim. Essa mão vai por debaixo dele aqui, ó. Escorrega o joelho lá. Olha só a pressão que eu dou no quadril dele aqui, ó. Sem chance dele se mexer. Chegou aqui. Abraça. Aí eu vou me arrumar pra ganhar os 100kg certinho. Positivo? Deu pra entender? Vamos fazer? Quero fazer mais uma vez ou tá bom?